Ontem foi anunciado pra gente os dois novos personagens, a Zezze e o Shang Liao. E nesse vídeo eu gostaria de comentar com vocês o que a gente já sabe sobre eles, como eles poderão impactar no game com as informações que a gente tem sobre eles também. E também confirmando, né, que aquele vídeo de vazamento que eu postei aí na semana passada, se vocês não viram, eu vou deixar aí nos hacks também, onde mostrou os spoilers de vários personagens, o Sky e tal, dentre outros também, personagens que já apareceram no modo história aí da 1.0, incluindo o elemento de alguns e a arma de alguns também. Vou deixar aí nos hacks pra vocês conferirem nos outros personagens, que eu vou focar aqui apenas na Zezze e no Shang Li, beleza? No caso aqui, pra quem quiser ver esse vídeo ou já tenha visto esse vídeo, lá já tem uma informação errada sobre o Shang Li. Foi, no caso, vazado ele, que chegaria aí na 1.2, mas falaram que ele seria de revolver, ele não vai ser um personagem, até então dos novos leaks, que ele não será de revolver, tá certo? Mas o que que acontece? Eles estão falando que, alguns leaks falando que ele seria de revolver, porque tem um outro jogo da Kuro, que ele é um dos prota, um dos iniciais que ele usa um revolver. Então eles acharam que poderia pegar essa vibe dele também. Mas com os leaks mais atuais, né? Que depois do anúncio dele, já informaram que agora ele vai ser um usuário de luva. E faz um pouquinho mais sentido também pelo design do Shang Li, devido que ele tem aqui um braço biônico. Ele deve ser talvez aquela vibe dos seis biônicos, quem viu aí os seis biônicos na Band Kid pra entregar a idade. Então, por ele ter esse braço aí exclusivo, fica muito mais interessante ele utilizar na sua gameplay dele também. Então teremos a primeira arma de luva, cinco estrelas do game, e também o primeiro DPS de luva também que nós temos. Afinal de contas, nós temos aí a Janshin, e a Janshin não é aquela DPS aí no game, né? Ela é mais como uma suporte mesmo do que uma DPS. Não sei se ele vai pegar a vibe mais lenta, e de ataques mais pesados igual a Janshin, ou você vai pegar uma vibe mais rápida, igual é nosso Yang Wu, ou ele vai ser também aí o meio termo, tá certo? Então, é isso. O que que isso impacta? É porque também foi vazado, né? Que ele deve ser do elemento elétrico. E eu não gostei inicialmente dele ser do elemento elétrico, porque a gente já teve a E-Line aí há pouco tempo. O banner anterior era da E-Line do elemento elétrico. A gente tem outros elementos ainda para serem explorados, mas eles já estão repetindo aqui um elemento. Só que por ele ser elétrico, isso valoriza demais para quem pegou a E-Line. E, obviamente, quem não pegou a E-Line, vai ter a oportunidade de pegar mais um elétrico aí, cinco estrelas, que eu também não gostei muito, porque a gente já tem o Couchard aí também, como um personagem elétrico, cinco estrelas DPS. Enfim, mas o que acontece é que ele vai poderar combar muito com a E-Line, devido que, no caso, a E-Line buffa ali o Supremo, a liberação de ressonância, e buffa o dano elétrico. E o nosso Couchard, ele não se beneficia em 100%, devido que o dano do Supremo do Couchard é baseado no momento que ele ativa e depois dos seus combos de ataque básico e ressonância. Então, o dano dele é mais distribuído, não fica 100% do buff aproveitado aí no Couchard. E coisa que o Yan'u aproveita em 100% o buff da E-Line. Só que é o Yan'u, né? Ele é um DPS, quatro estrelas, então perde um pouquinho aí do valor. E, inclusive, eu pei o meu, então já tem um Power Creeper aí já em mente também. Então, é isso que eu acho que, para quem pegou a E-Line, vai ter uma boa opção aí de personagem para ser um DPS elétrico, caso ele seja mais focado no DPS elétrico também. Mas a gente não tem informações ainda sobre o KickSkill, se ele vai ser DPS, se ele vai ser suporte, mas eu estou com a expectativa que ele seja DPS, devido que os links estão falando que a nossa Zezine vai ser uma personagem suporte. E ela sendo uma suporte, eu acho muito difícil eles lançarem dois personagens suporte na mesma atualização, ok? A única coisa que eu não gostei aqui é que, novamente, não foi revelado nenhum personagem quatro estrelas. Poderia ser revelado ainda hoje, amanhã? Poderia, expectativa? Quase nula, né? Que poderá acontecer, mas eu gosto de adesão de personagens quatro estrelas que agrega aí na estratégia, para quem é free to play agora, que eles não estão dando tantos presentes mais, igual foi aí na 1.0, que eles estavam dando bastante presentes por causa do jogo todo bugado, acaba que agora a gente vai entrar naquela coisa, né? De conseguir, talvez, um cinco estrelas e talvez possa ser trap por atualização. Talvez possa passar uma atualização inteira sem um personagem limitado. Então, quando tem um quatro estrelas, pelo menos a gente pode brincar com esse quatro estrelas se ele for bem construído também, dá para fazer alguns combos com ele, principalmente personagens de quatro estrelas que trabalham como suporte. DPS, quatro estrelas, não vai vingar, né? Eles são os primeiros personagens descartáveis desses tipos de jogos, igual é o Yang Wu, igual é a Xixia, beleza? Mas falando aqui, então, um pouquinho sobre a Zezze. Ela também tinha sido spoilada nesse vídeo, mas ela não tinha imagem, né? Na imagem de futuros personagens que eu revelei aqui nesse vídeo. O que que acontece? Lá, eu estava falando, ah, será que é o novo prota, né? O novo elemento que já está expolado que o próximo elemento vai ser o eletro? Só que porque quando não tinha imagem do personagem nessa imagem vazada, eles colocavam a imagem do protagonista. Se fosse uma personagem feminina, a prota feminina. Se fosse o personagem masculino, o prota masculino. Então, tinha três personagens sem imagem. Duas femininas e um masculino. Eu não tinha pegado isso quando eu gravei esse vídeo, agora que eu estou sacando com a revelação da Zezze. Porque ele tinha lá o nome da Zezze vindo para o Zezze, não sei como vai pronunciar o nome dela, para 1.2, e ela estava com a imagem da prota feminina. Então, confirmando que é uma personagem feminina também. Informações sobre a Zezze. A gente não tem informações sobre a arma dela, né? A galera está especulando que pode ser ainda uma arma estilo lá da E-Lin, que eu já esqueci o nome, retificador, alguma coisa assim que fica em espanhol, né? Não sei como é em inglês. Mas é a arma da E-Lin e também da Verino. Mas é apenas especulação, porque a gente não fica imaginando ela usando uma espada e um revólver, né? Mas já falaram também uns leakers que não teremos revólver. Então, o revólver, possivelmente, deve ser uma das armas para a atualização 1.3, né? Então, o personagem aí da 1.3 deverá utilizar o revólver. Mas já revelaram que ela vai ser do elemento glácio, vai ser um elemento inédito para personagens limitados. Isso aí é muito bom. E dizem que ela vai ser uma suporte principalmente para a GC. Isso aí dá para a gente especular alguma coisa? Eu não tenho nada em mente para falar a verdade, porque a nossa GC, ela tem muitas formas de aplicações de dano também. Não sei como ela poderia dar um buff para a GC, que também poderia englobar outros personagens também. não sabemos se ela poderá ser uma curandeira, né? Que, pô, já vai vir quatro personagens e não vai ser uma curandeira. Tem alguns especulando que ela vai ser curandeira também. Mas, de qualquer forma, o que eles mais comentam é que o elemento dela deva ser glácio. Então, uma personagem aqui, talvez, se for como suporte, dá para fazer aí uma build monogelo? Ainda não sei. Build monogelo, a gente não tem ainda buffs de monogelo. Mas, ela sendo como uma suporte também, não dá para criar muita expectativa que ela vai ser uma causadora de dano, igual é, por exemplo, uma Verina, né? Que, mesmo sendo uma personagem voltada para a build de dano, ela ainda não causa muito dano no seu kit skill como um todo. Mas, é isso. Essas aí foram as informações que a gente tem sobre os dois próximos personagens, o Xing Liao e a Zezze. A Zezze, não dá para saber qual é o tipo de arma que ela vai trazer também. Mas, ela trazendo aí uma arma nova, um retificador novo, talvez, possa ser mais interessante do que a da Eileen. Porque a da Eileen é muito voltada para a Eileen e é isso. Porque é uma arma voltada mais para causar dano fora de campo que somente a Eileen e o Mortefe têm essa habilidade atualmente. Se for uma arma mais genérica que você poderá equipar em outros personagens, talvez, pelo menos, ela se torne um personagem mais relevante com a sua arma podendo ser redistribuída para futuros personagens ou até mesmo para jogadores que pegaram a Eileen mas não puderam pegar a arma dela também. Tá certo? E referente à luva, vai servir mais para o Xing Liao mesmo, né? Para quem quiser usar a Janshi, poderá usar também na Janshi, caso confirme ele como luva. Mas, quem quiser brincar com o Yan'u também vai ter a arma do Yan'u vai poder utilizar no Yan'u quem já upou ele como eu fiz, né? Mas é isso. Se vocês descobriram outras informações sobre esses dois personagens deixem nos comentários. E se vocês quiserem ver esse vídeo estará aí nos cards. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui!